Olá amigos e amigas do portal Oroz.com.br de nossa página Arroba Portal Oroz dos nossos canais Portal Oroz e Josenberg Vieira Os amigos lá do Instagram, arroba Josenberg Vieira Essas são imagens do nosso grande guerreiro Açú de Oroz Na manhã desta segunda-feira, dia 30 de março de 2020 Olha, o cenário a cada dia fica cada vez mais lindo, mais belo Com as bênçãos de Deus E agora você vai ficar por dentro da atualização dos números Do grande reservatório Açú de Oroz Há alguns dias atrás, quando a gente mostrava que esse local Onde a gente está agora A distância da margem aqui para o outro lado Era muito grande E após 7,84 metros de aumento do nível aqui do Açú de Oroz A visão é outra, graças a Deus Veja só As margens estão se distanciando Vou mostrar aqui onde é que eu estou agora Estou aqui nesse local Vou dar um giro aqui para vocês terem uma noção Aonde eu estou aqui Essa árvore aqui Ela estava bem distante Da margem da água E olha só A água aí A canoa já próxima aqui Dessa árvore E a cada dia que passa, graças a Deus O nível vem aumentando Nas últimas 24 horas, de acordo com o Denox O Açú de Oroz aumentou 30 centímetros Somando agora um aumento de nível de 7 metros e 84 centímetros E está faltando para sangrar 12 metros mais 78 centímetros Está com 22,72% A cota hoje, de acordo com o nosso amigo Raimundo Do escritório local do Denox A quem a gente agradece É de 186,74 E o volume De 440.907.720 metros cúbicos de água Graças a Deus Já estamos em outro ponto aqui do Açú de Oroz Olha só que visão belíssima As ilhas que a gente via no meio aí da água Elas já estão submersas As balsas daqui A cada 24 horas Tem que ser retiradas Arrastadas para a margem Do grande reservatório Nesse local que eu estou aqui Aqui era uma estrada, gente Que os carros Desciam Até a margem do Açú de E olha só Já são 7 metros e 84 centímetros E a estrada Vem diminuindo Graças a Deus Isso significa Que as águas estão aumentando A gente vai trazer agora os números Do amigo Anatarino Torres Que é da COGÉ Gerente da COGÉ Iguatu E para a COGÉ Nas últimas 24 horas O Açú de Oroz Teve um aporte De 29 centímetros 29 centímetros E o Açú de Oroz Já recebeu 7 metros e 68 centímetros Do dia 13 de março A hoje dia 30 E o volume de aporte Foi de 11 milhões Mais 979 mil metros cúbicos de água E o volume hoje É de 308,947 milhões de metros cúbicos Isso significa 15,93% De aporte positivo Graças a Deus Já estamos em outro ponto Aqui do Açú de Oroz Mais precisamente Na Santinha Como é mais conhecida Aqui Entrada Da parede do Açú de Oroz Muitas pessoas nos pedindo Josenberg Mostra imagens da parede E eu sempre digo Gente Infelizmente Nesse momento Nós estamos Impedidos de entrar Aqui na parede Porque o governador Camilo Santana Ele renovou O seu decreto Que vai Até o dia 5 de abril De isolamento social Então Os pontos turísticos Do município de Oroz E do estado do Ceará Eles estão Como a parede do Açú de Oroz Vejam só aqui Estão fechados Tem um cadeado aqui E claro Que a gente não vai invadir o local Se está fechado A gente tem que Obedecer As ordens Do governador E do decreto Que está Em vigência Tá bom Só se encerra Próximo Dia 5 de abril Olha só as imagens Que a gente tem aqui Imagens belíssimas Do nosso grande Guerreiro Açú de Oroz Eu acabo de falar Com o meu amigo Olinda Barros Eu estou gravando Esse vídeo aqui Por volta das 9 horas Da manhã Desta segunda-feira Dia 30 E o Rio Jaguaribe Lá no Iguatu Na ponte Demócrito Rocha Está No número 7 Baixou muito O nível Ontem Domingo Dia 29 Estava no 12 E hoje Marca o 7 O nível Do Rio Jaguaribe Lá no Iguatu Por que isso Josenberg Diminuiu Porque a quantidade De chuvas Que estão caindo No estado do Ceará Diminuiu Nas últimas horas A chuva mais forte De acordo com a Funcemi Informações já de hoje A chuva mais forte Foi lá em General Sampaio Com 57 milímetros Em Kixeré Com 50 milímetros E Baretama Com 22 milímetros Bela Cruz Prata Com 21,6 milímetros Em Russas No Capim Grosso Com 21 milímetros Em Redenção Com 20 milímetros Em Marco Com 17 milímetros Camusim Com 17 milímetros Morada Nova Na Lagoa da Serra 15 milímetros E em Ocara No Açude Batente Com 13 milímetros Essas foram as 10 maiores Chuvas No estado do Ceará A maior chuva Foi de 57 milímetros Por isso Que o nível Do Rio Jaguaribe Lá no Iguatú Na Ponte Demócrito Rocha Diminuiu Agora É como eu digo Todo dia aqui É pedir a Deus Que continue A enviar chuva Chuva que traz fartura Traz a festa das águas Para a nossa região Para o nosso Ceará E para o nosso Grande Guerreiro Açude Oroz Tá bom? Se você ainda não me segue Lá no Instagram É Arroba Josenberg Vieira Se você não segue Nossos canais Siga os nossos canais É Inscreva-se Ativa as notificações Para receber As novidades Toda vez que a gente Entrar no ar Deixe o seu like Comente os nossos vídeos Diga De onde você Tá falando com a gente Tá bom? Que a gente só tem A agradecer De segunda a sexta Meio dia Nós apresentamos ao vivo O programa Hora da Notícia No site Portalhoroz.com.br Também na nossa página Arroba Fique em Casa A qualquer momento Se a notícia For preciso O seu Portal Horoz Tá aqui Tá bom? Cheiro no coração E fiquem todos com Deus Tchau E fiquem todos com Deus